VSLH11 hoje, movimentação no mercado e claro, vamos vendo aqui a parte gráfica que nos interessa, também os dividendos aí que fazem a alegria dos investidores. Então amigos, se você está buscando por boa informação a respeito de fundos imobiliários, a boas ações também, pagadores dividendos, aproveite, já inscreva-se junto ao canal Ações e Moedas, clicando também principalmente no sino para que receba rapidamente o próximo vídeo. E claro também, já deixe seu like aqui motivando o canal Ações e Moedas. Então nesse dia já temos aí movimentação, já vamos aqui buscando também a segunda-feira, dia 9 do 10, no caso aqui, para que você possa ter a cronologia de tudo que é interessante junto ao fundo imobiliário para que você possa estar vendo sim como está semanalmente toda a evolução sendo positiva ou negativa, porque estamos em renda variável. Então a movimentação chamada volatilidade, vindo por informações do mercado financeiro, vindo também pela parte do RI de uma ação ou de um fundo imobiliário, pode estar refletindo junto ao mercado financeiro. Então aqui ó, é legal que já posso comentar com os amigos sobre as suas experiências. O amigo aqui ó, primeiro William Farias, falando para todos os amigos da comunidade que ele tem 121 cotas do VSLH11 com preço médio de R$3,87 e já recebido então R$4,98. Então aqui, ele já tem esse número de grandeza aqui, ele recebe mensalmente uma cota e mais proporcional. Então é legal que você também possa estar vendo aí os frutos de seus investimentos. Claro, o fundo imobiliário VSLH11 está passando com uma volatilidade muito grande, voltado na adimplência, voltado também toda a movimentação do mercado financeiro, Selic também está no nosso radar, então é pressionado. Então esperamos que no futuro ele possa estar performando melhor e trazendo melhores resultados a todos que estão aí estudando esse fundo imobiliário. O canal Ações e Moedas não recomenda a compra ou venda de cooperativo, mas vamos passando sempre a boa informação, o bom conteúdo. O segundo amigo abaixo aqui ó, Murilo Estrela, acredita que esse mês virá os 0,03 centavos de dividendos e ele acredita que venha melhorar em relação a dividendos futuramente. Então isso esperamos que ele possa também ir mostrando para nós gradativamente uma melhora. Aqui estamos com 0,03 centavos, depois possivelmente um 0,035, quem sabe. Então temos que aguardar o que o pessoal do RI vai nos mostrar logo mais sobre a evolução também dos seus investimentos futuros. O nosso capital está com ele, eles estão fazendo outras movimentações, gerando receita com outras empresas. E aqui você tem também Ninja Potência, você pode ganhar também com aluguel 7,50% mais dividendos. VS LH11 é um sucesso. Então o amigo Ninja Potência está gostando aqui do fundo imobiliário VS LH11. Então aproveite, já faça igual eles também, coloque nos comentários como você está vendo toda essa movimentação desse fundo imobiliário específico que estamos estudando VS LH11. E aqui já temos para pegar para os amigos, junto a esse dia então, corretora Clear. Temos aqui a VS LH11, R$3,17, menos 1,25% no momento esse candle. Então já fez também uma pressão vendedora, buscando R$3,12 e uma máxima nesse dia, R$3,23. Então nós estudos, estamos aqui de olho, nesse marcação de um possível fundinho. Teve a segunda movimentação de teste, não conseguiu ainda 50% de movimentação, só movimentação vendedora. Então é legal que a gente possa estar de olho aqui mais algumas semanas, porque você vê também que no caso do VS LH11, todo o seu movimento vem praticamente quase uma semana de alta, uma semana de baixa, uma semana tentando lateralidade, mas sem alcançar aí 50% de todo esse movimento anterior. Então já fica um pouco mais aqui de atenção junto ao mercado financeiro, correto? Então amigos, um vídeo bem rápido e focado. Obrigado pela parceria de vocês. Até mais.